Música Falou pessoas, tudo bem com vocês? E aí, galera, no vídeo de hoje eu farei uma mágica bem legal, bem diferente, utilizando apenas 6 cartas do baralho Eu não vou trazer o tutorial dessa mágica aqui nesse vídeo, mas vou deixar um link de um canal ensinando a fazer essa mesma mágica que irei fazer pra vocês, certo? Então vamos a ela Como dito no início do vídeo, nessa mágica eu utilizarei apenas 6 cartas do baralho Então, aqui nesse baralho eu já tenho separado 5 cartas que irei utilizar Mostrando pra vocês que é 1 mais, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5 de espadas Eu vou necessitar de mais uma carta, tornando 6 cartas no todo Então eu preciso escolher mais uma aqui no meio dessas outras Só que essa eu não posso saber qual que é Então digamos que eu escolha essa daqui mesmo Vou usar aqui pra vocês e eu não posso ver qual carta que é Decorem ela, que é bastante importante E eu irei utilizar essa carta apenas no final do vídeo Então peço a vocês que não esqueçam dessa carta Eu vou pegar essa carta, virado pra baixo, vou colocar no meio das outras E vou dar aquela embaralhada que todo mundo sempre pede que eu dê Então vamos lá Cortar o baralho no meio Dá uma embaralhada Dá alguns cortes também E acho que tá bom Essa carta aqui que eu escolhi agora E coloquei no meio do baralho Eu só vou utilizar apenas no final do vídeo Então agora eu só vou utilizar essas 5 cartas que eu mostrei aqui pra vocês Certo? Então vou mostrar aqui pra vocês de novo É 1, as de espadas 1, 2, 1, 3 1, 4 e 1, 5 de espadas Certo? Então vamos lá Eu tenho todas essas cartas E vou mostrar pra vocês Vou pegar apenas a carta do topo Que é 1, as de espadas E eu falo que Como ela é a primeira carta De todas as outras Como ela é a primeira da lista Não importa onde eu coloque Não importa se eu coloco ela na segunda posição Que é apenas com um estralo de dedos A carta automaticamente sobe pro topo do baralho Essas daqui eu já fiz muitas vezes no canal Então vou deixar esse as aqui de lado De canto E vou utilizar agora O 2 de espadas Então vamos lá Vou fazer a mesma coisa Vou pegar esse 2 Virado pra baixo Vou colocar no meio de todas as outras Mais ou menos no meio E apenas com um estralo de dedos A carta também automaticamente sobe pro topo do baralho Aí tem aquelas pessoas que falam Ah, mas você virou várias cartas juntos com 2 Mas se eu tivesse virado várias cartas junto com ele Então as outras cartas também estariam viradas E apenas o 2 está Então eu vou fazer mais uma vez Pra que vocês entendam Eu vou pegar esse 2 Virado pra baixo Vou colocar no meio das outras De novo com um estralo de dedos O 2 sobe pro topo do baralho Eu vou deixar esse 2 aqui de lado também E vou utilizar apenas O 3 O 4 E o 5 de espadas Mas agora eu vou fazer diferente Eu vou pegar esse 3 Vou colocar no meio dessas duas cartas Mas vai ter um diferencial Eu vou pegar esse 3 E vou colocar no meio das duas cartas Viradas Pra baixo Virada pra baixo No caso que é apenas o 3 Então eu vou pegar o 3 Virado pra baixo Vou colocar no meio dessas Duas cartas Eu coloquei virado pra baixo Não Perto Estralo de dedos Magicamente o 3 Vira face pra baixo Mas Eu vou corrigir dessa vez Vou pegar esse 3 Vou colocar face pra cima Agora Mais Estralo de dedos de novo E o 3 Vira magicamente Esse 3 é meio estranho Ele fica virando Desvirando o tempo todo Então eu vou deixar esse 3 Aqui de lado também E agora eu irei utilizar apenas O 4 E o 5 de espadas Certo? Então vamos lá Vou fazer a mesma coisa Vou pegar esse 5 Vou colocar aqui no topo do baralho Mas não importa O 4 vem antes do 5 Então com estralo de dedos O 4 sobe pro topo do baralho Vou fazer mais uma vez Vou pegar o 4 Vou colocar aqui embaixo De novo com estralo de dedos Ele sobe pro topo do baralho Vou fazer mais uma vez Só pra que vocês entendam Vou pegar o 5 Vou colocar aqui no topo do baralho Estralo de dedos E de novo O 4 sobe pro topo do baralho Mas É... Essa carta é meio estranha também Ela fica subindo o tempo todo Então eu vou deixar ela aqui de lado E vou utilizar apenas O 5 de espadas É... Mas uma coisa bem importante Pra que a mágica continue dessa vez Vocês lembram da carta Que eu escolhi no início do vídeo? Prestem bem atenção Se vocês lembram Ó Pão vazia Esfreguei Voltei Magicamente O 5 se transforma No 10 de ouro Que foi a carta escolhida No início do vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Da mágica de hoje É uma mágica bem legal Utilizando 6 cartas Do baralho E que se vocês fizerem Com seus amigos Familiares E pra quem você quiser Vai ter certeza Que você irá tirar Boas reações dessa pessoa Como eu falei no início do vídeo Eu não trarei o tutorial Dessa mágica aqui Pro meu canal Pois é uma mágica bastante longa E ele será um vídeo De longa duração Digamos assim Então eu vou deixar Um link Aqui embaixo Na descrição De um canal Que ensinou Essa mágica Que eu fiz Aqui hoje Pra vocês Então É o canal Do G.Macedo É um mágico Excelente Um mágico muito bom Recomendo a vocês E ele vai deixar O link do vídeo Que eu aprendi Essa mágica aqui Embaixo na descrição Certo? Então Sigam aqui embaixo O link Pra vocês aprenderem Essa mágica Caso vocês queiram Então Acho que é isso Muito obrigado a todos Continuem Acompanhando o canal Tem vídeo toda semana Não esqueçam de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Pra assistir vídeos futuros Certo? Muito obrigado a todos Que estejam assistindo Esse vídeo até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau